Agora a gente vai até Picos, porque lá em Picos houve aí um acidente grave deixando uma pessoa morta numa rodovia estadual da região e quem vai trazer mais informações pra gente é o Clebson Lustosa, nosso correspondente que vai falar direto de Picos pra gente. Daqui a pouco a gente volta a falar, a gente vai falar com a Nájela também, que ela tem informações do concurso da polícia militar. É com você, Clebson. Isso, Neyara, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Neyara, a vítima desse acidente, desse atropelamento, ela foi identificada como Francisco Arthur de Carvalho Moura. É um jovem de 24 anos, ele residia na zona rural de Picos, em um povoado chamado Caraíbas. E na hora do acidente, o acidente aconteceu ontem, quarta-feira, na tarde de ontem, na zona rural de Picos. Na hora do acidente, ele estaria transitando em uma motocicleta, saindo do povoado no sentido da zona urbana de Picos, onde ele trabalhava. E quando ele fazia esse deslocamento, aconteceu essa colisão frontal entre a motocicleta que ele pilotava e uma caminhonete. Segundo testemunhas, a pessoa que conduzia a caminhonete seria uma mulher, esposa de um cantor muito conhecido aqui na cidade de Picos. E segundo as testemunhas, antes desse acidente, o casal, essa mulher e esse cantor, teriam tido um desentendimento às margens da API e ela seguiu buscando, perseguindo ele. O cantor estaria em um veículo, ela estaria no veículo dela e durante essa perseguição, ela acabou atingindo esse jovem de 24 anos que morreu ainda no local. A polícia esteve no local, na API 375, que é uma API estadual que liga Picos ao município de Santana do Piauí. A polícia atendeu a ocorrência, fez a perícia e deve acompanhar o caso, porque existem ainda muitas pontas soltas sobre esse acidente. Infelizmente, esse jovem de 24 anos acabou morrendo, vítima desse atropelamento. Neyara. Neyara.